O que você faz aqui não paga? Uma dica muito legal aqui no quarto das minhas filhas E elas que estão fazendo, só que elas estão tirando foto Mas deixa eu falar aqui pra vocês Que eu sei que muita gente vai perguntar Ela vai personalizar esse quarto Não sei se dá pra vocês perceberem Ela fez aqui um molde Mas vai estar depois no vídeo e no finalzinho Como é que faz esse molde, muito fácil Aqui na parede vocês já estão vendo a marcação aqui com o lápis Então ela colocou os moldes e fez a marcação Colocou ali atrás fita crepe Mas vai ter tudo detalhado no vídeo Então a gente vai ver como é que vai ficar esse quarto legal E elas já estão acabando, não estão tirando foto de tudo Então entra aí no nosso canal, compartilha Divulga aí no nosso canal na internet Que vale muito a pena porque a gente faz isso pra vocês Valeu, tá ficando top Daqui a pouco o resultado final, valeu Ó, partindo dela Eu tô dando as que fazem Mas não bagunça a porra A gente vai usar três cores Mas você também pode fazer com duas cores A gente vai usar essa cor aqui O azul claro que já tá O branco e um azul mais escuro Mas aí você pode fazer a cor que já tá a sua parede E outra cor que você quiser Aí nessa parte que a gente tá botando a fita crepe por dentro Vai ser onde vai ficar o azul claro E aqui a gente vai intercalar Aqui vai ser branco Aqui vai ser azul escuro Aí aqui vai ser branco de novo Azul escuro E aqui vai ficar a mesma cor que já tá a parede de fundo Oi gente Aqui vou ensinar a fazer o molde pra parede Aí você vai precisar de três folhas O papel ofício Aí você vai dividir a folha no meio Dividir aqui E do outro lado também E aí vai ficar uma cruz Um X Aí você vai precisar também de uma fita crepe Ou qualquer durex Qualquer coisa só pra juntar os papéis Aí você vai juntar Pra fazer o molde Aí depois com as divisões prontas Você só liga o meio com a ponta Pra fazer o molde Agora vocês vão cortar a parte Essa linha aqui na diagonal E aí vocês só vão usar a parte do meio Que eu já comecei a cortar E aí eu vou cortar isso tudo aqui Pra ficar o zigue-zague Agora eu passo a morte pro papelão Pra ficar mais firme na parede Na hora que você for Que você for riscar Aí só contornar E depois vamos cortar E aí E aí